Fala, fala Legofans! Como estão vocês? Tudo jóia? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, atualizado, a minha coleção de minifigures Mas antes de começar, não se esqueçam de carimbar aquele joinha e se inscrever no canal Então vamos lá, gente! Vou mostrar todas as séries aqui Que eu tenho completas, ó, gente Vou mostrar o pedaço aqui que tá Todas as minifigures E depois eu vou mostrar de perto Certinho? Tá aqui a prateleira, ó Tem bastante série aqui Eu vou mostrar pra vocês uma por uma Estamos aqui em 2021 Então tá atualizado aí Fazendo o vídeo na data da postagem mesmo Aqui nós temos a série 1, gente Série 1 contém 16 minifigures E eu acredito aí, galera, que deve tá valendo aí mais de mil reais Com certeza, né? Na faixa aí de uns mil e quinhentos reais A série completa A série mais cara de todas Aqui nós temos a série 2 De minifigures É daqueles pacotinhos que vem, viu, gente? Que vem nas lojas aí Série 3 Série 4 A série 5 E a série 6 Todas com 16 minifigures cada As coleções estão completas Gente, o que vocês acharam da Lego diminuir pra 12 minifigures? Vocês acharam melhor, pior? Escrevam aí nos comentários Aqui a série 7 Uma das minhas favoritas A série 8 Escrevam aí nos comentários também Qual a série que vocês acham mais legal? A 9 Série 10 Essa série 10 aqui Aqui vinha o Mr. Gold, viu? E o Mr. Gold ou não Obviamente não tem, né? O Mr. Gold aí deve tá valendo mais de 10 mil reais Existem alguns falsos Mas eu optei por não comprar Aqui nós temos a série 11 Série 12 Série 12 Vamos pra cá Série 13 A série 14 A série 14, gente Foi temática de Halloween Foi a única de todas que foi temática, viu, gente? Aqui todos são de Halloween, ó Fantasia de Halloween Tem alguns que são monstros mesmo E outros são fantasia A série 15 Tá dando um reflexo aí por causa do vidro, viu, gente? 16 É isso mesmo? Isso Série 16 Até que aquele bebezinho ali do canto Um pinguizinho bem legal Série 17 E a série 18 aqui, ó Que foi uma série comemorativa Essa série, em vez de vir com 16 minifigures Ela veio com 17 Ela veio com aquele policial retrô Que só tem um por caixa, viu, gente? Aquele policial ali é o que mais vale Da caixa Porque só vem um A caixa vem Pra quem não sabe Vinha 60 Pacotinhos, né? Hoje eu não sei com quantas vem Aqui nós temos a série 19 E a série 20 Gente Na data de hoje Já lançou A série 21 Só que eu não tenho Ela já vem com Ela vem com 12 minifigures Aqui tem a Harry Potter Série 2 Viu, gente? Aqui Minha série favorita até agora A última que eu comprei Veio faltando Era pra vir completa Veio faltando uma minifigure ali Que é o Gaguinho, viu, gente? Essa série aqui dos Looney Tunes Eu super recomendo Muito legal Essa série aqui É a da DC A série da DC Ela é bem legal Aqui A série Ninjago Ela vem com mais minifigures Ela vem com 20 A série completa Vamos pra cá Uma das minhas séries favoritas Também, ó Team GB Essa daqui é bem rara também Ela é mais ou menos O preço da série 1 Viu, gente? Se vocês virem Alguma minifigure Dessa aqui Pode correr atrás Que é muito rara Aqui nós temos A seleção da Alemanha Essa daqui Até é uma sacanagem Foi a seleção Do 7x1 Viu, gente? Só foi lançada Até hoje Essa seleção aqui Não A Lego não lançou mais Aqui nós temos Série Simpsons 1 Série Simpsons 2 Os personagens principais São repetidos Porém Com roupas diferentes Aqui nós temos Batman 1 Série Batman 1 E série Batman 2 Tem bastante minifigures, gente Aqui pra baixo Lego Movie 1 Aqui Lego Movie 2 Gente Essas bases que eu tô usando aqui Elas são feitas de isopor Viu? E papel camurço Nas dicas aqui do canal Tem como fazer Eu tenho um tutorial aqui Mostrando como que faz Aqui A série Disney Série Disney 2 Eu achei a 2 Mais legal Porque vem o O tio Patinhas Com os sobrinhos O Hércules Também é bem bacana Aqui nós temos A série Harry Potter 1 Que vinha junto Com animais Fantásticos Aqui do lado Eu coloquei separado Aqui embaixo Gente São minifigures Separadas Avulsas Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui a minha coleção Avulsa de Star Wars Aqui tem uma base Que eu comprei Do Pirablocos Aqui mais minifigures Star Wars E aqui embaixo Bem variado Várias minifigures Bem variadas Aqui essa base Foi eu mesmo Que fiz Eu comprei No Picabre As pecinhas E aqui embaixo Algumas Outras minifigures Vale o joinha Aí gente Olha que bacana Série Marvel Série Marvel não Não é séries Daqui Viu gente É tudo avulso Tudo original Aqui minha coleção De Legoshima E aqui Alguns guerreiros Vou dar uma distanciada Aqui pra vocês verem De longe Novamente E tá aí gente Quem gostou Carimba aquele joinha Se inscreve no canal E compartilha Com os amigos Um grande abraço A todo mundo E aí E aí E aí